Aqui eu tenho o chocolate derretido e tenho ele temperado já. Legal. Seria o chocolate puro, né? Outra opção que a gente pode ter em casa, se eu não tiver um termômetro, uma cozinha adequada, um ambiente muito quente, eu posso estar usando cobertura fracionada. Que é o nosso caso. Que é o nosso caso. Eu tenho o puro e tenho o fracionado. Eu tenho o puro e fracionado. Eu tenho os dois. Aqui é o puro já temperado e que é o fracionado apenas derretido. Bom, eu vou começar fazendo a parte do recheio. Ok. Ó, tem um tapoera aqui. Eu tenho pesadinho aqui já. Aqui eu tenho 130 gramas de chocolate puro. Ok. Agora vamos adicionar o creme de leite. Eu tenho 80 gramas de creme de leite. Temos que lembrar que eu não posso deixar tão duro. O meu recheio... Deixa eu falar de capim te ajudando a colocar aqui embaixo. Porque é cremoso. A gente tem que comer de colher. Tá. E aqui eu tenho 60 gramas de pasta de avelã. É uma pasta concentrada. Não tem o de avelã. Você pode trabalhar com uma pasta de amendoim, você pode trabalhar com uma pasta de pistache, uma marena, de acordo com o seu gosto também. Ok. Aí você vai fazendo conforme a sua criatividade, conforme o bolso dá. A gente tem tudo isso, né, Gabriel? Claro. Aqui não tem erro. Tá. Simplesmente a gente vai misturar. Levantar um pouquinho, acho que é mais fácil o pessoal em casa estar acompanhando. Derreteu o chocolate na temperatura recomendada. O creme de leite, temperatura ambiente. Se a gente colocar gelado, vai empastar. Aí não vai conseguir mexer, não vai ter esse creme assim, ó. Ah, legal. Então eu vou derreter o meu chocolate, vou esperar ele esfriar. Não, assim, a temperatura dele é até uns 30, 28 gramas, a temperatura ideal. Ok. Ele é muito quente, a única coisa que vai dificultar é que vai demorar um pouco mais pra dar consistência. Ah, tá. Tá? Então eu espero entrar nessa temperatura pra eu colocar o creme de leite. E o creme de leite, temperatura ambiente. Tá. Ah, tá. O creme de leite que não pode estar gelado. Isso, porque isso não cristaliza. Entendi. Eu tenho aqui, ó, uma ganache cremosa. Olha que delícia. Rodrigo tá ali que não se aguenta. Vamos mostrar aqui, assim, ó, pra o pessoal ficar com mais água na boca em casa. Olha só, gente, que delícia. Aqui, vamos virar mais, 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 pessoal. Olha, olha. Hum, é a Nossa Senhora Aparecida. Então tá, nosso recheio tá pronto aqui. É legal que ele fica um pouquinho firme. Eu já tenho um pronto aqui, a gente preparou antes, tá? Deixa eu colocar ele aqui e pegar ele, que é esse aqui. Ah, legal. Vamos reservar ele, que a gente vai rechear nossos ovos agora. Eu tenho aqui prontas as casquinhas. As casquinhas dos ovos, não tem segredo. É, a técnica, você vai encher a forminha, fazer a volta, virar, raspar, gelar. Ah, não precisa passar com a colher assim, então joga lá. Não, é mais fácil você adicionar. A gente tem uma casquinha aqui. Vamos ensinar aqui pra eles verem? Ah, vão. Não, porque é bom ensinar direitinho, porque quem não fez, está fazendo pela primeira vez, pode ser que tenha um pouco de dificuldade. De dificuldade. Vamos ver como é que é. Ó, deixa eu fazer assim, que eu acho que eu vou encher apenas um. Ó, eu posso encher ele todo, como que a forma vai quatro ovos, os quatro ovos do mesmo chocolate. O ideal é eu dar uma batidinha pra que eu tire todo o ar do chocolate, não fique bolha, tá? Aham. Após eu fazer isso, eu viro aqui, ó. Ah, meu Deus. Sabe o que eu fazia? Eu passo a colher assim, ó. Também. É uma técnica que muitas... Mas essa é mais rápida, né? Muitas pessoas que ainda fazem o ovo em casa, o famoso ovo caseiro, acontece isso, de usar a colher. Eu acredito que é uma técnica um pouquinho mais rápida. E eu vou deixar ele secando assim, depois que ele secar, eu faço assim, ó. Pra ficar bem limpinho. Aí você leva pra geladeira e vai repetindo o processo. Até o peso ideal que eu desejo, né? Eu deixo gelar pouquinha coisa ou eu deixo em temperatura ambiente, ele cristaliza e já dou outro banho. E deixo na geladeira só por último. Não, às vezes você esquece. Aí na hora que você for dar o banho, ele vai cair da forma porque já soltou. Ah, é mesmo. Entendeu? Se ele for lá, ele vai soltar. Vai soltar, ok? Então eu vou passando, vou deixando um cantinho e depois... Ele vai secando. Tá, ok. Entendeu, né, gente? Facinho demais. Aqui a gente já tem nossa casquinha pronta, né? Não tem segredo. Eu vou pegar... Deixa eu pegar um bônio aqui pra você limpar seu dedo. A nossa ganache de... Pronto. De avelã. Ok. Que seria o nosso recheio de anduia. E vou rechear. Ah, legal. Ai, gente, que cheiro, né? É incrível isso daqui. Olha que bacana. Ah, Rodrigo. Tá vendo aí, Rodrigo? Tá um capricho, hein? Já tá dando aquela sensação boa, assim, de querer experimentar, Rodrigo? Com certeza, né? A cara do Rodrigo já tá... Pois é. É que, olha, tá vendo como é que tá ficando aqui? Olha, dá pra mostrar assim? Eu tô com medo de pegar e quebrar. Mas, olha, tá montadinho. Quer que eu tire isso aqui pra ficar mais fácil? Pra mostrar? Vem pra cá, Rodrigo. Ué. Olha aqui. Olha, que coisa boa. Aqui ele tá recheado certinho. O ideal, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo no programa, levasse 5, 8 minutinhos na geladeira pra dar início à cristalização. Entendi. Por quê, Gabriel? Você vai ver agora. A gente vai fazer aqui... No passo a passo. A pergunta que eu fiz, que você me fez quando eu cheguei. Como que dá esses acabamentos? Lembra? Porque cada um mais lindo que o outro. Você tá vendo aqui, olha. Cada um mais lindo que o outro. Mas, Gabriel, como é que você fez isso? É porque a gente já ficou curioso, o que a gente quer fazer em casa, né? Vamos mostrar. Aqui eu tenho uma folha de textura. Não sei se consegue ver bem. Dá pra mostrar? Uma folha de textura. Vamos deixar bem paradinha, senão eles não vão conseguir mostrar. Qual câmera eu tô mostrando? É aqui, ó, né? Olha aí. É assim, tá vendo? Uma folha de textura. Isso é fácil eu encontrar. Legal. E aqui eu tenho o transfer. Que é muito tradicional essa folha de transfer também, pra chocolate. Lembrando, eu tenho um lado áspero e um lado liso. Sempre utilizar o lado áspero. Ah, tá. É uma dica muito importante. Ok. Gabriel, na minha cidade, eu não tenho nada disso. É, e aí? O que a gente faz? Como que eu vou fazer? Eu tenho uma folha aqui embaixo de papel manteiga. Ah, tá. Eu vou ensinar uma técnica que fica muito bonito. Vou fazer melhor, né? É, pra ficar mais prático. Ah, enrolou. Poxa, mas... É, vai chegar fora? Não, enrolou. Eu fiz uma textura com papel manteiga. Ah, legal. Pode ver que ficou todo marcadinho no papel manteiga. Tipo... Pessoas gostam de utilizar também papel alumínio. Eu prefiro papel manteiga porque ele não rasga. Papel alumínio não rasga. Agora, aqui, eu vou... Por não ter o transfer e não ter a textura, eu vou utilizar um corante. Hum, olha que legal, gente. Até mesmo o pessoal vai fazer pra... Tira aqui, né? Pra facilitar. Pra... Tem um dinheirinho a mais pra vender, enfim. Olha que técnica legal que a gente tá ensinando aqui hoje. Muito legal. Se você... Porque, geralmente, cidades pequenas, você não vai encontrar. Você não encontra as coisas. É verdade. Quem mora em cidade pequena pode ter um pouco de dificuldade de já conseguir, né? Esses aqui prontinhos. Aí não tem problema, faz em casa. Sim. Aí. Agora, outra coisa que é legal também, trabalhar os chocolates, as cores. Ah, legal. Por exemplo, ó. Como que eu usei uma cor de cobre no fundo, eu vou usar o branco pra dar... Tá. Pra realçar. E na sequência, eu vou usar o nosso... O chocolate. Ai, gente. Que loucura isso daqui. Meu Deus do céu. Junta o cheiro, né? E uma coisa, todo mundo fala, Gabriel, é difícil trabalhar com chocolate. Eu falo, não é? É. Chocolate se torna difícil trabalhar quando a gente começa a sujar muito as coisas. Se a gente for sujando e limpando, se torna fácil. Tá. É porque depois ele vai grudar. Suja a roupa. Ai, você fica doida em casa. Ah, mas ó, dando de casa, né? Às vezes você não tem muita praça, sujou, depois limpa também. Limpa. O importante é o trabalho disso aí. O importante é fazer as pessoas felizes, a criança feliz, né? Ai, é uma festa. Aí põe as crianças pra ajudar também, aí que vai ficar bom mesmo, viu? E sujar a criançada vai adorar, porque vai passando o dedo já assim, ó. Não é, Rodrigo? Não. O Rodrigo já vem chegando aqui aos pouquinhos, né? Mãe, mãe, mãe. É assim, né? É assim. Mãe, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Aqui foi uma técnica que eu utilizei o papel pra todos terem a festa em casa. A gente tem como fica o pronto dele ou não? Vai, a gente vai colocar ele pra gelar. Enquanto finaliza o outro, a gente já retira ele. Tá. Tá bom? O porquê, galera? Aqui vai acontecer de derramar um pouquinho. Tá bem mole o meu recheio, porque aqui eu não consigo o tempo de levar a geladeira. Em casa, se você levar a geladeira, ele vai firmar e não vai ter problema de cair. O que que é? Eu vou pegar um sem recheio pra simular pra vocês. Mas seria isso aqui. Endureceu, a gente vai aplicar em cima da nossa peça. Tá bom. Que seria isso aqui, ó. Um sem recheio, comum, né? Eu venho aqui e aplico aqui, ó. Ah, legal. E agora, eu vou esperar ele cristalizar. Eu vou levar a geladeira, vou pedir pra... O auxiliar dele, o professor. Cadê o professor? É, porque o professor dele... Vem cá pra me te mostrar, vem cá. Olha o professor aqui, né? É o professor chegando, que é o pai do Gabriel, que tá com ele em todos os lugares que ele vai. Parabéns, viu? Ensinou direitinho. Muito legal. Tem que aprender, né? Deus abençoe. Tem que aprender. Ele que ensinou tudo, não foi, Gabriel? Foi, comecei trabalhando com meu pai. Pois é, aprendeu direitinho, nossa. Bom, aquela base, eu utilizei, enquanto a gente decora, no final a gente, olha. Coloca na geladeira, por favor, produção. Isso, pra gente mostrar daqui a pouquinho. Ó, eu tenho aqui, que eu utilizei o transfer, tá? Aqui eu já, ele gelou, já tá cristalizado. Esse é aquele lá, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Vai passar o chocolate. O que eu fiz nesse aqui, é o mesmo processo pros três. Tá, ok. Então, ok? Eu vou retirar. Vai pôr no chocolate e vai levar pra geladeira. Dá uma olhada, que legal. Ai, que gracinha. Olha o acabamento que fica. Não, isso pra criança é muito legal. Não só pra criança, a gente também gosta, né, Rodrigo? Todo mundo gosta. Aí eu posso colocar aqui. A gente tá falando criança aqui, mas... Quem não gosta? De uma faquinha, eu posso tirar o acabamento. É, aí vai caprichando, né? Ficando direitinho. É, porque uma coisa em casa é fácil, pela geladeira, né? A gente tem essa dificuldade. Mas, na minha região é muito calor. Então, eu trabalho sempre desse acabamento, volta pra geladeira, tira, volta, até você embala e deixa o final. Porque acontece dele derreter. O chocolate é muito sensível, ele é inimigo, o calor é inimigo do chocolate. Então, temos que sempre prestar atenção nesse, que é o mínimo detalhe. Tá bom. Aí, você vai usando a sua criatividade. Você viu que tem vários aqui, né? Tem até esse aqui também, que é diferente. Isso é um famoso dragiado, né? É um clássico da Páscoa. Que é o mesmo processo, né? É o mesmo processo. Tudo igualzinho que você ensinou pra gente, né, Gabriel? Isso, eu só coloco a bolinha por cima, ou o granulado, que esse aqui eu tenho um brigadeiro cremoso, né, com granulado. Agora, aqui, a gente precisa fazer a nossa base. Ah, a base pra colocar o chocolate aqui, ó. Assim, ela é pronta, mas eu vou simular pro pessoal de casa. É o Gabriel corre, tadinho, gente. Eu correria aqui. Vamos embora. Tá, só pra gente mostrar como é que fica. Isso. Essa forminha também já é prontinha, né? É pronta, você encontra em casa de doce, super fácil. Aqui, ele tá pronto. No caso, é só levar pra gelar. Eu tenho uma pronta aqui embaixo. Que a gente vai mostrar. Vai mostrar agora. Faz, né, vai trocando, é fácil de mágica. E ela tá pronta aqui. E o chocolate derretendo aqui, deixa eu ver. Um pouco manchada, devido ao nosso... Posso manuseio, né? O transporte. Tá, agora, uma técnica bem bacana é a gente colocar um pouquinho de água no chocolate. O pessoal fala, não acredito. Água no chocolate. Meu Deus. Não foi combinado pra falar. Não. É porque eu me impressionei que não vou cair uma gotinha no chocolate. Não pode. Tá derretendo, agora você vai colocar água. Eu tenho um pouco de água aqui. Ok. Deixa eu colocar ele aqui. Eu tenho o auxílio de um pincel aqui. Pincel. Eu vou fazer o quê? Chama chocolate empastado. É uma técnica pra colar, pra não quebrar. Esse também cola. O que acontece é que bateu, ele trinca. Trincou, ele quebra. Aqui eu vou ter uma estrutura bem mais forte. Gente, mais uma dica super mega. Adorei isso daí. Olha. São as gotinhas. Pouquinha coisa, ó. Tá vendo? Pegar espaço aqui mesmo. Eu vou mexendo, vai ficando cremoso. Só que eu não aconselho fazer pra colocar na forma, tá gente? É só pra colagem. Só pra colagem. Porque senão ele não vai soltar. Se eu falava, o Gabriel me enganou. Você coloca na forma, o seu chocolate vai sair nunca mais. Olha que ficou cremoso. Legal. Só pra colagem, que fique bem claro isso. Isso. Tá, Gabriel, mas o meu colou que não soltou mais. Virou uma paçoca que ficou duro. Muita água. Então, coloque sempre de pouquinho em pouquinho pra não ter erro. Tá. Eu tenho um papel manteiga. Tá. Vou fazer um cartuchinho de confeitar. O Gabriel quer ensinar todas as técnicas. Nosso tempo tá acabando, não é? Vamos lá. E o outro? Será que ficou pronto? Que foi pra geladeira? Vai dar tempo de mostrar. A gente mostra amanhã. A gente mostra amanhã. Tá. Vamos só colar aqui e vamos embora. O pessoal já quer que a gente vá embora, viu, Rodrigo? Ah, fez a basezinha ali, ó. A basezinha. Segurou. Vou colar. Eu tô num ambiente bem quente, né? Não vai colar, talvez. Ok. Mas a técnica é essa, viu? Tá vendo aí? Vamos pôr aí. É! Colou! Eu tenho uma colherzinha pronta aqui também. Eu posso colocar aqui. Ele vai colar. Vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Esses aqui todos que ele trouxe, né? Essa aí é a base. Esse aqui a gente tá na luz. Talvez ele não vai colar. A gente não tem a geladeira aqui. Mas fica assim, ó. Igualzinho esse aqui. Colou? Colou. Ah, colou. Parabéns. Parabéns. Parabéns.